Para que serve um amigo? Para achar a gasolina, emprestar a prancha, recomendar um disco, dar carona para a festa, passar cola, caminhar no shopping, segurar a barra. Todas as alternativas estão corretas, porém isso não basta para guardar um amigo ao lado esquerdo do peito. Milan Kundera, escritor tcheco, escreveu em seu último livro A Identidade que a amizade é indispensável para o bom funcionamento da memória e para a integridade do próprio eu. Chama os amigos de testemunhas do passado e diz que eles são o nosso espelho, que através deles podemos nos olhar. Vai além, diz que toda amizade é uma aliança contra a adversidade, aliança sem a qual o ser humano ficaria desarmado contra seus inimigos. Verdade verdadeira, amigos recentes custam a perceber essa aliança. Não valorizam ainda o que está sendo construído. São amizades não testadas pelo tempo. Não se sabe se enfrentarão com solidez as tempestades ou se serão barridos numa chuva de verão. Um amigo não racha apenas a gasolina, racha lembranças, crises de choro, experiências, racha culpa, racha segredos. Um amigo não empresta apenas a prancha, empresta o verbo, empresta o ombro, empresta o tempo, o calor e a jaqueta. Um amigo não recomenda apenas um disco, recomenda a cautela, recomenda o emprego, um país. Um amigo não dá carona apenas pra festa, ele te leva pro mundo dele e topa conhecer o seu. Um amigo não passa apenas cola, ele passa contigo um aperto, passa junto o Réveillon. Um amigo não caminha apenas no shopping, anda em silêncio na dor, entra contigo em campo, sai do fracasso ao teu lado. Um amigo não segura a barra apenas, segura a mão, a ausência, segura uma confissão, segura o tranco, o palavrão, segura o elevador. Duas luces de amigos assim, ninguém tem. Se tiver um, amém. Não sei se a vida é curta ou longa demais pra nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, sem não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de todo mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura, enquanto durar. Motivo Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico? Se permaneço ou me desfaço? Não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. Eu um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Cecília Meirelles Por vezes quando acordo de manhã, estou chorando. Sonho que devo ter tido, eu nunca consigo lembrar. Mas, a sensação de que perdi alguma coisa, permanece por um tempo depois de eu acordar. Há sempre algo, ou alguém que estou buscando. Promessas que eu fiz e não lembro. O vento levou várias fitas no tempo. Hoje eu me sinto mais forte do que nunca. Muitos querem te dizer como agir, o que fazer, o que comer, o que vestir. E o mesmo se tu obedecer, o mesmo vem e te julga. Frase triste eu não faço. De onde eu vim, vi tristeza demais. Lá a alegria é um pedaço, que na rua custa cinco reais. É um pedaço, que pertence necessária, o mesmo vem e te julga. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL